MÚSICA Por volta de 1920, em tempos de revolução industrial, desembarcou na terra hoje conhecida como Maracajú, João Pedro Fernandes. Um grande homem, um visionário e principalmente um grande coragem e muita esperança. Vindo de Minas Gerais, iniciou uma história de amor, dedicação, trabalho e muito suor em busca de uma vida nova. Dando início a toda uma trajetória de lutas e conquistas. Momentos esses, que ficaram na história de um povo, que até hoje presta homenagens a esse homem, que dedicou a sua história, a nossa terra, ao nosso chão, a nossa querência. Para o aplauso de todos, a Invernada Juvenil, o centro de tradições gaúchas, nova querência. Uma contagem só, beleza? Um, dois, três... As coisas vão voltar também, e elas vinham mais alguém, mas se a ação era precária, Revolução industrial, vencou no mundo a um, a criança era necessária. Novos pagos entre os ares, novas coisas e lugares, O momento era o melhor a se fazer. Solução para os problemas, sua angústia, seus dilemas, Para sua família o direito de vencer. Jean-Petro Fernandes decidi, vamos para longe pra um serpão distante, pela estrada fora ele partir, rumo ao mato grosso com sonhos gigantes. Jean-Petro Fernandes decidi, vamos para longe pra um serpão distante, pela estrada fora ele partir, rumo ao mato grosso com sonhos gigantes. Guilherme nas corais, um grande homem de uma paz, vira que se instalou e não saiu jamais, construiu a sua história de um trabalho muito só, fazendo pra nossa gente condição melhor, juntou forças com o povo do sul, desde um povo árduo, vai ser perna maracajú. Hoje é o nosso lugar, hoje é o meu chão, meu lar. Hoje é o nosso lugar, hoje é o meu chão, meu lar. Não é azul, nem mais claro, só azul, uma estrela no mato grosso do sul. Uma estrela no Mato Grosso do Sul Uma estrela no Mato Grosso do Sul Bom dia a todos, bom dia Jataí Bom dia Goiás É com imenso prazer, satisfação Trazemos pra vocês a Invernada Juvenil O Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência de Maracajú, Mato Grosso do Sul Dança como tema de entrada Maracajú em busca da terra coletiva Como tema de retirada Nossa Senhora Aparecida A nossa padroeira As danças tradicionais Sarrabalho, Balaio e Catu de Castanhola Responsabilidade coreográfica João Fernando Fonseca Maracajú em busca da terra coletiva 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 E com vocês A Invernada Juvenil O CPG Nova Querência Maracajú em busca da terra coletiva 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 Sarrabalho que eu danço Sarrabalho, sarrabalho que eu danço É a moda do gaúcho Tem que ter espora grande Tem que ter espora grande Ser folgado e não ter luxo Sarrabalho bem dançado Sarrabalho bem dançado Faz chorar, faz padecer Também faz os seus amantes Estranhas, faz os seus amantes Seus amores esquecer Sarrabalho que eu danço Sarrabalho que eu danço É a moda do gaúcho Tem que ter espora grande Tem que ter espora grande Ser folgado e não ter luxo Vim aqui só pra te ver E tão longe eu piquei lá Na costa do Uruguai No meu pico a galopar Eu cheguei antes de ontem Pra beber o meu amor Num cavalo corredor Só três vezes Três, cinco, quatro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu queria ser balaio Balaio eu queria ser Para andar de pendura De uma cintura que você Balaio meu bem Balaio do coração Para andar de pendura Para andar de pendura Na cintura Na cintura Bolaio eu queria ser Para andar de pendura Bolaio do coração Para andar de pendura E na cintura Bola a cintura No chão Eu queria ser Balaio na colheita Balaio meu bem Balaio meu bem Balaio meu bem Balaio do coração Mas só que não tem Balaio do coração Bota a costura no chão Balaio meu bem Balaio meu bem Balaio meu bem Balaio do coração Coração Música E na cintura Bota a costura no chão Mandei fazer um Balaio Para andar meu algodão Balaio saiu pequeno Não quero balaio não Balai o meu bem, balai o meu bem Sinal balaio do coração Moça que não tem salão Bota a costura no chão Balai o meu bem, balai o meu bem Sinal balaio do coração Moça que não tem salão Bota a costura no chão 3, 4, 3 Mulheres prendam o cabelo Os homens tiram o chapéu Quando eu abra essa cordona O galpão se desce de céu Mulheres prendam o cabelo Os homens tiram o chapéu Quando eu abra essa cordona O galpão se desce de céu Só em ré 3, 5, 4 O galpão se desce de céu Se inscreva no canal 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 E aí